Eu sou Isa Dutra e hoje começa o início da nossa caminhada rumo à transformação de Nova Iguaçu. E já anota aí o nosso número, é 30. Durante esse período, nós vamos apresentar para vocês todas as nossas propostas e tudo o que nós temos de melhor para a cidade de Nova Iguaçu. Serão dias de gastar sola de sapato e visitar cada cantinho dessa terra abençoada. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês por que a nossa cidade não pode permanecer na mão desse mesmo grupo político que só faz a nossa gente perecer. Sem exames, sem consulta, sem saneamento básico, sem segurança pública, sem vagas nas creches, sem educação de qualidade e completamente sem nada quando vem as enchentes. E vou aproveitar ainda para mostrar para vocês que eu como mulher, mãe, policial militar, engenheira civil e especialista em políticas públicas vou transformar Nova Iguaçu e trazer o seu sorriso de volta. Eu sou Isa Dutra, eu sou novo, eu sou 30.